E aí pessoal, beleza? Leandro Bueno, contador, tô aqui com meu novo parceiro, meu novo cliente, Ricardo Jordão. Fiz uma pergunta aqui pra ele, vai responder pra você aí agora, você que não tá conseguindo vender pra caras como ele. Jordão, o que que o cara precisa fazer pra vender pra você, por exemplo? Precisa conhecer do meu negócio, né? Precisa ser interessado e não interessante. Precisa falar menos sobre si mesmo e mais sobre o cliente. Que é o que o Leandro faz, faz muito bem, acompanha tudo que eu faço, sabe o que eu faço, onde eu moro, qual é o meu CPF, qual é o meu tipo sanguíneo, sei lá. Você precisa ser interessado e menos metido a ser interessante. Falar que você é bom, que você é bom, que você é bom, ficar quieto e falar mais do cliente, do que ele tá passando e se antecipar o que pode acontecer com ele, que é o que o Leandro faz, faz tudo da hora e faz bem. Recomendo você fazer negócio com o Leandro, meu, vai lá, São Lucas, confere os vídeos dele. Tava falando agora que tá com mais de 200 vídeos, o cara nunca vai parar, tá sempre estudando, 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 novas maneiras de fazer a tua contabilidade melhor. Contrata o cara aí. Falou? Braço! Eu contrato esse cara aqui pra fazer curso, porque esse cara revolucionou o meu negócio. Quando eu comecei a fazer o Vendedor Remaker, eu imputei a parte de vídeos, mudei o site, mudei tudo, mudei tudo o meu negócio. Quem me conhece antes do Jordão sabe que eu não fazia nada a respeito disso, sobre vídeos, sobre Facebook, sobre essa coisa toda que a gente tem. Então esse é o cara também. Gostou desse vídeo? Curte, comenta, compartilha, manda pra todo mundo aí. Manda pra aquele seu cunhado que fica te enchendo o saco ainda, mandando vender pro Jordão, pro Abelho Diniz, pra quem quer que seja, achando que é só lá chegar e vender. Um abraço a todos! Um abraço a todos!